Tiago Souza, senhoras e senhores, mais aplausos, e aí, Curitiba! Faz barulho nessa porra, 2.300 pessoas! E aí, boa noite, boa noite, boa noite! Eu moro numa esquina lá em São Paulo, então eu tô andando, quando eu tô atravessando a rua, sempre acontece isso, o maluco abre o vidro, porque meus fãs são pobres, né? Então sempre... Nunca me evoque fazendo... Vai no estacionamento pra você ver Siena, Sandero, Palio, parece a reunião do Uber que tá acontecendo aqui agora. É, eu juro pra vocês, a tarifa vai tá baixinha, que os Uber tá tudo aqui dentro. Melhor momento pra pegar o Uber na saída do meu show. De cada dez pessoas que me reconhecem, cada dez pessoas, dez é a mesma coisa. Fala aí, Afonso, cadê o Tiago? Sempre, é impressionante. As pessoas acham que a gente é o B1, B2 e só vive junto. Cadê o Tiagão? Fala, não sei não. Fala, não sei, deve estar fumando uma coisa. Eu não sei onde que tá o Tiago. Só que sempre acontece isso. E aí tem uma coisa dos fãs do Tiago, quando me reconhece, que é um pouco diferente. Por quê? Porque o fã do Tiago, ele é um pouco, como é que fala? É... Bandido. Então... Então é uma abordagem que o cara fala, Ê, tio! Eu falo, nossa, perdi o celular. Eu já guardo o celular no cu, já. Eu falo, vai levar, mas vai levar com bosta. Vai levar o celular todo marrom. É isso. Nem a película de vida vai segurar essa bosta que eu vou soltar nesse celular. O maluco já vem me chamando de tio? Eu nunca vi na vida. Aí, tio! Eu falo, minha nossa senhora! Aí ele fala, pai! Ê, tio! Tio! Cadê o Tiagão? Eu falo, não sei não, irmão. Fala, pai! Eu falo, teu tio agora, já sou teu pai? Já? Vai, pai! Ele falou, sou teu pai? Ele falou, é. Ele falou, então eu vou comprar cigarro, tô com medo do caralho de você. Vai, tio, fala onde que tá aí. Desembucha! Ele falou, não sei não, irmão. Irmão, tá tirando? Pai, tio, irmão, já tô perdido na árvore genealógica que tá acontecendo aqui. Manda uma mensagem pra ele. E o cara fala isso. Fala o quê? Tiago, pelo amor de Deus, vem me salvar? Ah, eu não sei o que eu falo pro Tiago. Quem é pobre aqui? Bate palma, quem é pobre? Por favor, bate palma. Quem é pobre e tem orgulho de ser pobre? Bate palma, por favor. Quem é pobre e tem orgulho de ser pobre? Boa. Quando eu comecei a escrever esse show, eu tinha só a piada do hotel. E aí eu não tinha mais nada. Eu falei, caralho, eu acho que tem alguma coisa nesse tema que dá pra explorar. Vou tentar escrever alguma coisa. Eu sentei pra escrever, eu parecia o Chico Xavier da pobreza. Eu comecei a... Nossa Senhora, eu nunca escrevi tanta piada sobre pobre na minha vida. Mas não é falando a diferença do rico e do pobre. Mas é contando meio o que a gente é. E existe um preconceito. No Brasil, mais de 70% da população ganha até 1.300 reais por mês. Até 1.300 reais, tendo quatro pessoas na família. Você tem noção do quanto de pobre que tem no Brasil? 70%. Pra vocês terem uma ideia, se Thanos viesse pro Brasil, estalasse o dedo, sumisse metade da população, a maioria ainda ia ser pobre. Vocês têm noção disso? O Thanos ia falar, ah, não tá compensando, tá aqui não. E aí eu comecei a escrever esse texto e eu fui procurar, eu sempre vou procurar definições, eu vou estudar e ver meios de onde eu posso tirar a piada. E aí eu fui no dicionário pra ver qual era o significado de pobre e de rico. Vou ler pra vocês, tá? Pobre é quem tem poucas posses, necessitado, que mostra pobreza, mísero, que inspira piedade, por vezes triste. Olha isso! Os pobres que falaram que eram orgulhosos falaram, não, mas não era esse pobre que eu tava falando? Ô Jairo, fala pra eles, Jairo! Por vezes triste. Ó o rico, rico que tem riqueza, abundante, querido, belo, até bonita a pessoa fica quando tem dinheiro. Agradável, feliz. Olha que filho da puta esse Aurélio! Que arrombado! Com certeza o Aurélio era rico, sabe por quê? Eu fiquei imaginando a cena. Ele escreveu rico, aí foi escrever do pobre. Triste, mísero, que inspira piedade. Ele falou... Miriam, traz meu chá. A Miriam veio triste. Ele falou... Triste. Bem triste. Só que é muito difícil pressupor que a pessoa tem dinheiro e ela é feliz. Só que a gente não pode pensar isso. Porque é o seguinte, ah, o pobre ele é triste e o rico ele é feliz. Não. Porque você tem que pensar o seguinte, o que que é a felicidade? Felicidade, segundo alguns filósofos, é o momento. O momento que você vive feliz. Ninguém é feliz a todo momento, senão você tá usando droga pra caralho. E nem triste, senão é, como que chama antigamente, era emo. Senão você é emo. Então é um equilíbrio de momentos felizes e momentos tristes, no qual lá no final da vida você vai olhar pra trás e falar, é, eu fui mais feliz do que fui triste. E aí falam o seguinte, que pra você ser feliz você precisa de algumas coisas, que é necessidade básica, que é fisiológica, de segurança e social. O pobre tem isso? Hum, tem muito. Fisiológica é comer, dormir e cagar. O que que a gente faz? Caga, cagar, caga bem. Eu falei cagar, já tem uns pobres falando, hum, que vontade de cagar. Cagar a gente caga bem. Segurança, o que que é segurança que a gente tem? Caco de vidro em cima do muro, deixar a TV ligada pro bandido achar que tem gente. E cachorro, em casa tem quatro. Se for na minha casa, pular, conseguir pular um muro de caco de vidro, entrar, eu tenho certeza que os cachorros não vão fazer nada. Eles vão falar, olha, não repara a bagunça, não mexe na minha polenta. É capaz do Tico chupar seu pau ainda, que ele é gay. E a terceira é a necessidade social, que é o diálogo, é conversar. Isso o pobre tem, porque o pobre não tem dinheiro, mas tem assunto. Passa na frente do ponto de ônibus pra você ver, vai ter quatro pobres assim, ai, 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 ai. E ai dizem que você precisa dessas três coisas pra ser feliz. O pobre não tem muito isso, o rico já nasce com isso aqui. Ai falam, ah, o rico é mais feliz porque ele já nasce aqui em cima. Não, o pobre é tão feliz quanto o rico, sabe por quê? Porque o rico nunca vai ter umas felicidades que nós temos. O rico nunca vai ser feliz quanto a gente é, tendo coisas pequenas. O rico nunca vai saber a felicidade de pegar um boleto pra quitar e ver que já tá quitado. Nunca vai fazer a dancinha do boleto. O rico nunca vai saber que quer abrir uma geladeira no dia 27 do final do mês e pegar uma margarina quando puxar e ver um iogurte de morango escondido. Nunca vai saber. Nunca vai saber que quer abrir um congelador, ver um pote de sorvete, ver o pote de sorvete e ser sorvete. Nunca vai saber. Nunca vai saber que quer tirar uma roupa do varal cinco minutos depois de chover e falar, Chupa São Pedro. Nunca vai saber. Nunca vai saber que quer chegar num ponto de ônibus. Seu ônibus tá saindo, lotado. Você faz... E você olha pra trás, tá vindo o mesmo. Vazio. Parece que Deus colocou um ônibus fretado pra você e falar, vai que o hélito precisa. Nunca vai saber. A felicidade de entrar num ônibus tocando, I believe I can fly. Nunca vai saber. A felicidade de sentar no banco mais alto, nunca vai saber. Que esse momento do banco mais alto, você é muito mais... Você não é mais pobre que os outros, mas naquele momento você é. Naquele momento os outros pobres vão entrar e você fala, ai pobre, vai, senta. Eu vou espalhar a boa nova pra você. Nunca vai saber essa felicidade. Só que por que a gente tem esse tipo de pensamento? Porque a gente foi criado condicionado a isso. Ah, o pobre é ruim, o rico é melhor, quanto mais você ganhar, mais você vai ser feliz. A gente tem essas definições. E é muito doido como a gente já tem preconcebido na nossa cabeça. Quando eu tava escrevendo esse texto, eu levei uma sorte do caralho. Eu ganhei esse livro que eu já tinha lido e aí comecei a reler justamente quando eu tava escrevendo. Que chama Casa das Estrelas. Quem já leu? Bate palma, por favor, quem já leu esse livro? É, mas... Ah, 2.200 pessoas também não... Não é um best-seller esse daqui também, né? É um livro que... Talvez não tenha mais uma edição, hein? Se Deus quiser... Quem já leu Augusto Tucuri aqui? Bate palma, Augusto Tucuri. Ó, pobre é uma desgraça também, né? Seja feliz em 10 passos, o pobre fala... É hoje que eu vou ser feliz. Primeiro passo é tenha dinheiro, o pobre fala... Filha da puta! Casa das Estrelas, chama. O autor é o Javier Naranjo, ele é um professor e escritor que ele fez um experimento. O que é esse livro? Esse livro é um experimento que ele fez que é o seguinte, ele pegou crianças de 5 a 10 anos... Ele pegou pra fazer experimento... Não, pegou, pelo amor de Deus, tá? Ele é professor, né, padre? E ele pegou... Ah, só o Di pode fazer piada de humor negro! É... Ele pegou essas crianças e ele fez o seguinte... Como o adulto já tem a cabeça fechada, a gente já tem meio preconcebido todas as respostas das coisas que a gente acha que é aquela coisa. Ele pegou, é... Palavras ou conceitos que a gente já tem preconcebidos e falou pra criança que não sabe nada, porque ela não tem experiência da vida. Ela é um pote que tá sendo enchido ainda. E ele falou essas palavras pra criança de 5 a 10 anos. Exemplo, ele chegou pra uma criança de 5 anos e falou... O que é o amor? É... A criança respondeu... Tio, o amor é quando bate em você e dói muito. Olha que maravilhoso. Uma criança de 5 anos dando essa definição que o adulto, nenhum adulto nunca conseguiria. É... O que é um ancião? Uma criança de 7 anos. Ancião é um velho que fica sentado o dia todo. Olha que maravilhoso. A gente chama de aposentado. É... O que que é o sexo? Uma criança de 6 anos. Sexo é quando um adulto se beija em cima do outro. Olha que maravilhoso. E aí eu tava lendo esse livro e pensei... Caralho, as crianças, elas podem ter uma definição melhor do que a nossa, do que é rico, do que não. Do que é pobre, do que é dinheiro. E aí eu fui procurar nesse livro. Não tinha nesse livro. É... Nem a definição de pobre, nem de rico, nem de dinheiro. O que que eu fiz? Eu tava no meu Facebook. Era tipo duas da manhã. Eu joguei no meu feed. Pra quem curte minha página sabe. Eu sempre interajo lá. Eu coloquei... É... Professores e pedagogas que me seguem. Por favor, me chamem no inbox que eu preciso da ajuda de vocês. Várias professores me chamaram. Várias professoras me chamaram. Eu selecionei as professoras mais gostosas pra pedir nudes e as velhas. Mas eu pedi pra me ajudar... Sacanagem, sacanagem. Eu pedi nudes pra todos. E aí, é... Eu pedi pras professoras me ajudarem. Quem quer dar aula de 5 a 10 anos? Fui fazendo uma triagem. As que sobraram, eu falei... Professores, por favor, façam esse experimento. Peçam pros alunos a palavra pobre, rico e dinheiro e me mandem. Elas fizeram, me enviaram, eu tô aqui. Essas daqui não são os originais, elas me mandaram originais. Eu peguei e joguei no Google Tradutor pra entender a letra, uma letra feia do cara das crianças. E aí, eu trouxe com a minha letra. É... Vou ler pra vocês, tá? Só antes, eu queria dizer que eu aprendi duas coisas muito importantes quando eu fiz fazendo esse experimento. Primeira coisa é, como as crianças são mais desprendidas de vergonha e são mais criativas e inventivas que o adulto, né? Porque se eu perguntar pra qualquer um de vocês essa palavra ou perguntar a palavra dali, vocês vão dar uma travada, vão falar uma coisa meio certinha. A criança, como ela quer te ajudar, mesmo ela não sabendo, ela fala a primeira coisa que vem na cabeça dela, o que ela acha que é. E aí, eu descobri que as crianças, elas são desprendidas de uma vergonha que o adulto tem. Não sei porque a gente tem isso. A primeira coisa que eu aprendi. E a segunda e mais importante é, como tem criança burra. Meu Deus do céu! Nossa, eu ia lendo uns e pensando, esse vai ser Uber, com certeza, que esse... Nossa... Ixi, esse daqui então... Mufato. É... Gente, tem criança burra, vocês sabem, vocês têm filhos, tem 2.200 pessoas. Não é possível que tenha um pai e uma mãe que é mãe de burro. Burra, criança burra, tem criança burra? Você chega em casa, teu filho tá lambendo o chão, você fala... Enzo, porra, lambendo o chão de novo, Enzo! Enfim, vou ler pra vocês, tá? Pobre, dinheiro e rico. Lembre-se, são crianças de 5 a 10 anos. Vou ler o primeiro. O que que é o pobre pra você? Pobre é um rico sem dinheiro. O que que é o pobre? Pobre é alguém que queria dinheiro, mas o banco não dá. O que que é o pobre? Pobre é alguém que olha as coisas e só olha. O que que é o pobre? Pobre é quando a mamãe fala, na volta a gente compra. E a gente não volta. O que que é o pobre? Pobre é gente que mora numa casa bem apertadinha, bem apertadinha, bem apertadinha e tem beliche. Eu durmo no de cima. Que fofinha, tão pobrezinha. Vem aqui continuar e não chega perto que vai passar piolho pro tio. Ui, ranhenta, sai daqui, vai com essa mãe. O que que é o dinheiro? Dinheiro é ruim. Porque precisa trabalhar pra ganhar. Criança, pegui sozinha do caralho. Parece que eu entrevistei eu do passado. O que que é o dinheiro? Dinheiro, papel que compra tudo, até as pessoas. Não é um filosofinho do caralho, não. É o mini Marichardio Cortella, o Cortellinha. A criança respondeu com um cachimbo e uma boina. Fala, ao meu ver... O que que é o dinheiro? Dinheiro é uma nota de dois, uma nota de cinco, uma nota de dez, uma nota de vinte, uma nota de cinquenta, uma nota de cem. Uma moeda de um, uma moeda de cinco, uma moeda de dez, uma moeda de vinte... Esse daqui é aquela criança chata que fica, tio, tio, tio... Você fala, ô satanás, sai daqui, vai com a tua mãe, ó. Por isso que teu pai te abandonou. Tem umas pessoas falando, nossa, não tem ninguém aqui, pelo amor de Deus, é. O que que é o dinheiro? Esse daqui é o mais fofinho pra mim. O que que é o dinheiro? Dinheiro, eu quero. Ele escreveu, eu quero. Tadinho dele. Professor, eu já fiz, cadê meu dinheiro? O que que é o dinheiro? Dinheiro é coisa que o pobre não tem e meu papai também não. O que que é o dinheiro? Dinheiro é coisa que a mamãe fala que se o papai não der, ele vai preso. Alguém aí tá com problema na família. O que que é o rico? Rico. 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 Uma vez eu vi um. O que que é o rico? Rico é alguém que se acha. Tipo o Natan que fala que o pai dele é rico, desse eu nem queria. Mas pra mim, a melhor de todas é essa. O que é o rico pra você? Rico. Meu futuro marido. Foi o Enzo que respondeu essa. Sabe o que é doido? Quando eu fiz esse experimento, eu tava de madrugada no meu quarto, e aí eu vi o livro, meio deu um insight e eu coloquei no bagulho. Eu coloquei no meu Facebook. Só que quando a gente tem uma ideia, a gente vem e testa com vocês. Se vocês não riem, a gente testa de novo. Se não riem, a gente testa. Se não funcionar, a gente vai pra casa e chora em posição fetal. Mas... Chora no meio da punheta. Ah, não funcionou. Só que essa ideia dependia de terceiro, que eu precisava da resposta da criança pra pensar se era bom e trazer pras pessoas. Então eu fiquei com isso na cabeça muito. Fui dormir. Olha como as coisas são. Fui dormir, era tipo duas, três da manhã. Acordei dez horas, fui tomar um café. Tava de fogo. O dia tava de fogo. Aí fui tomar um café. Dez da manhã desci. Eu moro de esquina. Na esquina de casa tinha um moleque de uns oito anos. Um mendiguinho, né? Que é o... É o menor desaprendiz, né? Ele tava encostado assim na parede. Não, era o mendiguinho assim. Nossa senhora. Cheguei perto dele? Não muito também. Craca, né? Não. Pensa num molequinho craquinha. Dá vontade de dar um banho de vape. Eu acho que se eu desse um banho de vape daquele, Wesley saiu um pieto. De verdade. Parecia a panturrilha de um mendigo. E aí ele tava... Certeza que tem uns blogueiros aqui no meio falando... Ai, gostei muito do show. Mas lá pelos 50 minutos ele começou a tirar sarro... Vai tomar no cu, ó. É só piada, filha da puta. Fica quieto. Chato pra caralho. Ô, moleque, encostado aqui... Me aproximei dele. Não muito. Eu falei, vou perguntar o que é pobre, o que é dinheiro, o que é rico. Depende da resposta que ele me der. Eu vou já testar e já posso saber se é bom ou não. Me aproximei dele. Não muito. Falei, tudo bem, o tio pode falar com você. Ele vem encostar. Eu falei, não. Não. Eu falei, o tio pode fazer uma pergunta? Ele falou, pode, tio. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, oito. Eu falei, acertou, miserável. Nossa, direitinho, você é inteligente, né? É... Responde uma coisa pro tio, sinceramente. O que você acha que é o pobre? Aí ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, minha família. E aí ficou esse climão de bosta. Dez da manhã, eu olhando pra uma criança. Uma tristeza me veio repentina aqui, que já veio subindo. Sabe quando vem subindo a lágrima daqui, que você sabe que vai chorar? Que passa o queixo, dá aquela salgada igual o rinossauro. O queixinho já começou a tremer. O olho encheu de lágrima. Meu cérebro já tava erguendo os móveis. É enchente! É enchente! E eu olhando pra criança. Eu não senti uma tristeza dessa desde que todo mundo foi pra Acapulco e o Chaves ficou. A criança encostada, ele falou, minha família. Eu fiz, tá bom, e virei. Porque eu não queria chorar na cara da criança. Falei, tá bom, foda-se as outras palavras. Tá bom, e virei. E o que que eu viro? A criança fala, tio! Eu falei, filha da puta, quer me fazer chorar. E eu sei nada de dinheiro no bolso. Eu falei, tio, eu sei nada de dinheiro no bolso. Eu vou ficar correndo, senão vai ficar igual aquele vídeo da criança. Senhora! Senhora! E eu... Aí ele falou, tio, eu virei o choro aqui. Qualquer coisa que ele falasse, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu fiz, uhum... Senão já tava... Oh, pode! O tio... Eu não queria fazer isso na cara da criança. Aí eu falei, uhum... Cara, o choro tava muito aqui. Sabe quando você não tá chorando ainda, a pessoa fala... Você tá chorando? O choro tava muito aqui, ele falou, pode fazer uma pergunta? Eu fiz, uhum... E eu juro que essa criança de oito anos, mendiguinha, olhou no fundo dos meus olhos e falou... Cadê o Tiago? Senhoras e senhores, muito obrigado, meu nome é Afonso Padilha e foi legal pra caralho estar aqui, senhoras e senhores.